Depois de sobrevoar as cidades atingidas e constatar os estragos causados pelo temporal desta terça-feira, o governador decretou o estado de emergência em Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. A decisão também foi fundamentada por um relatório técnico apresentado pela Defesa Civil do Estado, que percorreu os locais afetados pela chuva. O governador determinou para ir aos pontos críticos, para que o Estado, juntamente com o governo federal, possa ajudar e minimizar o sofrimento das famílias. O anúncio do estado de emergência foi feito depois de uma reunião com os prefeitos dos três municípios. O decreto é permitir recuperar as áreas degradadas e dar assistência aos desabrigados de forma mais rápida. Além disso, o estado já colocou à disposição todos os recursos para começar os trabalhos. Eles me demandaram máquinas, que eu estou viabilizando a partir de amanhã com derba. A CORDEC já tinha viabilizado a parte de lomas e de outros equipamentos que estão estocados dentro da Defesa Civil do Estado. Evidentemente que alguns dependem também de desobstrução de canais e eu estou determinando a Embasa amanhã que priorize o atendimento às três cidades. Desde o início do dia, a chuva que caiu em Salvador fez os canais transbordarem. Na boca do rio, a água impediu os moradores de sair de casa. Na avenida paralela, os carros ficaram cobertos pela água. O acidente mais grave foi na comunidade de Sapolândia, onde este barranco deslizou sobre duas casas e cinco pessoas morreram. Em Simões Filhos, 120 famílias estão desabrigadas e em Lauro de Freitas, a infraestrutura foi danificada. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado se reúne com os municípios para definir as estratégias de atuação. Essa audiência aqui com o governo do estado, eu acho que Salvador e as cidades da região metropolitana vão receber, então, o apoio tanto do governo do estado como do governo federal. Um momento como esse aqui, que nós estamos tendo a oportunidade de ter alternativas sendo propostas pelo governador e pelo governo do estado, para nós é muito importante.